E aí galera, tudo bem? Aqui é o Headshot RJ com mais um vídeo pra vocês. Neste vídeo, galera, Doubtless! Trazendo uma super build para os iniciantes. Essa semana eu vou trazer bastante conteúdo focado justamente na galera que tá começando no Doubtless já, pra começar com o pé direito. Então fica ligado aí no canal se você é novo. Não esquece o gostei e se inscreve pra ter bastante conteúdo de Doubtless, beleza? Então vamos partir pro que interessa. Vamos à build! Vamos lá! Como eu falei, uma build de iniciante, tá? Eu fiz duas builds na real aqui. A primeira build eu vou mostrar aqui é de crítico, de espada, que é a arma mais utilizada pelos novatos. Cutelo de Savit. Savit é um behemoth elétrico. Como que eu faço pra farmar as partes? Já fica uma dica aí pros novatos. Se você quer fazer alguma armadura, alguma arma, chega ao level 20 dessa arma e você retorna às primeiras ilhas. Então fica muito mais fácil de você farmar as partes dos bichos, né? Você vai tomar menos dano, você vai dar mais dano e aí você quebra com mais facilidade os behemoths. Utilize a célula afiada. Se você tiver afiada mais 6, vai facilitar bastante o seu trabalho. Aqui no campo de batalha, na ilha Bosque Brilhante, o Savit é o behemoth padrão da ilha. Quando o behemoth é o padrão, ele aparece aqui em cima, se você elimina ele, ele aparece em outra arena dentro da ilha, em outra parte da ilha. Então aprendendo isso, você fica muito fácil de você farmar. Por exemplo aqui, Vigília do Trovão, o Naizaga é o behemoth padrão. Então você elimina ele e aparece em outra parte da ilha. Aqui em Pedras Enigmáticas, o Valomir é o behemoth padrão. Então você elimina ele e ele vai aparecer em outra parte da ilha. Então fica muito fácil de você farmar esses behemoths através de ilhas mais baixas e você estando level 20, tá? Fica essa super dica. Então sabendo dessa dica, você vai em Bosque Brilhante, mata bastante o Savit, quebra ele bastante. E aí você vai conseguir fazer a arma dele, que é a espada dele, tá? A espada dele dá a célula pulso e tem 60 de poder. Fique ligado nesse poder, nessa mãozinha que tem aqui do lado da arma. Isso aí facilita bastante. Como eu estou aqui no servidor de testes, eu tenho todas as armas liberadas e com surto de energia. Então por isso que elas estão com 120 de poder, que é o poder máximo das armas, tá? Mas sem o surto de energia, você pode ver aqui que a arma do Hélion está com 80 de poder. A do Savit 60 de poder e a arma padrão aqui 10. Então se atente a essa mãozinha que aparece aí o número do poder, que isso aqui significa que você vai ter mais dano com a sua arma. E como eu falei num vídeo anterior, quem não viu, o dano da arma, o nível da arma influencia na sua resistência da armadura aqui do lado direito. Então vamos lá. Aqui a do Savit, tá? Vou fazer outra build aqui com a arma do Hélion também. Como eu falei, a arma do Savit, ela vem com mais 2 de pulso. Todos os itens aqui não possuem um surto de energia. O que acontece? Você vai chegar ao level 20 da sua arma, você vai retornar algumas ilhas e farmar esses itens. Vai ser super fácil. O que vai demorar mais realmente é as células. Tente focar nas células. Vá fazendo as células desde o início, do primeiro, do segundo dia, se você puder. E aí você vai ter muita facilidade no game. Se você não sabe mexer com as células, eu já postei um vídeo no canal com dicas para iniciantes de 2022. Vou colocar no final do vídeo aí, esse vídeo com essas dicas. Faça astúcia, duas células astúcias mais três. Isso aqui vai facilitar muito. Eu utilizo em 99% das minhas builds astúcia. Porque a astúcia, ele aumenta o dano crítico e dá a chance de acerto crítico, tá? É muito, muito bom. Então vamos lá. Coloquei astúcia, astúcia, o especial sobrecarga valente. O mod vai ser empunhadura recursiva. Na minha opinião, o mod empunhadura recursiva é o melhor. O especial sobrecarga valente é bacana, mas é para quem é iniciante. Se depois, no futuro, você tiver condições, adquira esse aqui, sobrecarga vingativa, na loja das provações, lá com a Dama da Sorte. Isso é lá mais para frente. Aqui eu coloquei a unicélula da Glacinata, vai te dar roubo de vida, vai te ajudar bastante. Lanterna do Shrike, que é a coruja, com coração flamejante. Coração flamejante vai te dar velocidade de ataque, velocidade de movimento, vai te proteger contra o fogo. Quando a gente é novo, cara, o fogo é absurdo. drena a vida. Capacete do Gnacher com robusta. Peitoral aqui da Skraev, que é a coruja de gelo, com adrenalina. Luva do Borels com dominação. Perna do nosso Gnacher com tenaz. A nossa build ficou mais 6 de astúcia, por causa da arma aqui, tá? Mais 5 de adrenalina. Adrenalina é o seguinte, quanto mais estamina a gente gasta, mais dano a gente ganha. Então é inversamente proporcional. Perdeu estamina, ganhou dano. E a gente mantém sempre gastando estamina pra sempre manter esse dano. Tenaz, quanto mais vida, mais dano. Robusto, vai aumentar a sua vida. Ele vai ter mais cura. Por exemplo, aqui, mais 25 de aumento de cura de todas as fontes. Em todos os locais que você aumenta a sua vida, você vai ter mais 25% de vida. Então, a unicélula da Glacinata tem o roubo de vida. Lembrando que o roubo de vida funciona da seguinte forma. Quanto mais dano você tem, mais roubo de vida você tem. Vai batendo no Behemoth e você vai ganhando vida se a sua vida estiver baixa. Então, além da gente ter muito dano aqui pra aumentar o nosso roubo de vida, o Robusto aumenta mais ainda esse roubo de vida. Então vai te facilitar bastante. Eu sei que os novatos apanham bastante. Tem que aprender a movimentação do Behemoth. Eu te entendo. Coração Flamengo, gente, que eu já mostrei. Dominação vai te ajudar na questão. Quando você tá batendo no Behemoth e você atordoa ele, interrompe, eletrifica, isso entra o Dominação. São Behemoths atordoados. A gente vai ganhar 20% de dano. E o Pulso, que é a célula que vem junto com a arma do Savet, o nosso nono acerto é 100% de ser um dano crítico. Então, toda vez que a gente der 9 acertos no Behemoth, a gente vai gerar, no mínimo, um dano crítico. E a gente tem uma astúcia aqui que a gente aumentou o dano crítico. O dano crítico é 130% a mais do dano base, por exemplo. Se você tá dando 100 de dano, com o dano crítico você daria 230. Isso vai aumentar muito o seu dano. Mas, como eu falei, é o nono acerto. Mas pode ser que a gente cause dano crítico antes desse nono acerto, porque é a chance crítica, né? Vamos partir pro que interessa. Vamos pra ilha mais difícil do Dautilus, que é a Igniria. A gente vem aqui num campo de batalha. Essa ilha aqui, ó, Igniria, Behemoth de level 21 a 24. A galera tem medo dessa ilha aqui. Os novatos sofrem pra matar os Behemoth. Então, vamos lá. Chegamos em Igniria. Eu esqueci de mostrar pra vocês a build da espada do Helion. Vou mostrar agora, não tem problema, tá? Eu só quis mostrar primeiro essa build aí elétrica, porque eu acho ela melhor. Mas a gente pode utilizar também uma espada do Helion, tá? O Helion você encontra nessa ilha aqui, ó. Campo de batalha, Pesteiro de Hades, ele é o Behemoth padrão. Ela tem 80 de poder, sem um surto de energia. Ela te dá mais 2 de dominação. Então, a gente vai aqui pra 5 de dominação. E tem 2 células de brutalidade, 2 slots. Ah, eu quero quebrar um bicho, Red, específico. Eu quero farmar as coisas que você tá fazendo nas builds. Então, você coloca a fiada mais 6. 2 células mais 3 de afiada. A fiada é uma célula que você vai usar bastante no game, pelo menos no começo. Então, vale muito a pena você fazer. Você vai aumentar em 30% o seu dano de quebra. Se você esquiva, você ganha 100% de dano de quebra no próximo ataque. Então, vale muito a pena, principalmente pra machado. Isso aqui é bruto demais. E aí, você pode utilizar outra célula. Esmaga fúria, caça a éter, ira. Se você é um cara que apanha demais dos bichos, ira. Se você tomou uma porrada do bicho, você ganha 20% de dano por 15 segundos. Pra quem apanha muito, vale a pena. Mas acho que é só pro começo. Depois que você ganhar uma experiência, não vale a pena fazer a ira. Minha opinião, sincera. Cara, pessoalmente, eu não faria a célula ira. Eu acho que não vale a pena. Só se você apanha muito e quer utilizar ela. Mas eu utilizaria afiado pra quebrar os bichos. Se você quer só upar a arma, usa o esmaga fúria mais 6. Vai ser melhor. O tenaz a gente já tá utilizando. Ou você pode completar, por exemplo. Ah, eu não tenho mais 6 de tenaz. Aí eu completo aqui. Pego, sei lá, mais um de tenaz pra deixar mais 6 aqui do lado. Num resumo de benefícios. Pode ser. Entendeu? Aí como você tem muita célula de poder aqui, fica muito mais fácil de você completar a sua build. Mas, cara, façam astúcia mais 6. A astúcia faz muita diferença. Eu fiz uns testes aqui com essa build. Tanto a do Ilel quanto a do Savity. E a do Savity matou muito mais rápido. Outro detalhe importante no Dauntless. Utilize arma de elemento contrário. Por exemplo, estou enfrentando aqui um berrimo de telúrico. Vou até mostrar pra vocês, ó. Na intensificação tem os elementos, né? Você vai enfrentar um berrimo de elétrico, utiliza uma arma telúrica. Vai enfrentar um berrimo de ígneo, utiliza uma arma gélida. Sombrio, uma radiante. Telúrico, uma elétrica. Uma gélida, uma arma ígnea, que é de fogo. Então, utilize elementos contrários, que você vai aumentar muito o seu dano. E Igniria, que é a última ilha do Dauntless, tem muito berrimo de telúrico. Então, eu estou aqui justamente com a arma do Savity, que é de elemento elétrico. Então, vai gerar muito mais dano no bicho, né? Dano pra matar. Dano base, tá? O dano base é pra matar o berrimo, não quebrar. Recomendo vocês. Quer farmar bicho pra quebrar? Vai na intensificação 1-13, que é a intensificação fácil. Vai nas primeiras ilhas com o level 20. Você com o level 20 e os berrimotes mais fáceis, mais fracos, você vai gerar muito dano neles e vai quebrar com muita facilidade. Aqui não é lugar pra farmar parte de berrimote. Aqui é lugar pra farmar recursos. Os bichos aqui em Igniria, eles geram muita RAM, muito mérito nos eventos. A melhor... Ah, Red, eu quero farmar pra ganhar bastante mérito, bastante RAM, bastante fagulha. Eventos em Igniria, cara. Os eventos aqui geram 30 fagulhas pra você fazer a reforja lá ou criar curações. Então, fique um bom tempo aqui fazendo os eventos, matando os bichos, que você vai ter bastante recurso, né? Tá. O que a gente vai fazer aqui com a espada? A espada, a gente vai utilizar o ataque forte, tá? E também, a gente vai utilizar o eco-ressonante, tá? O eco-ressonante, ele é forte e fraco forte. Ele solta esse pilãozinho no chão, tá? Jogando esse pilãozinho no chão, pode ver que ele tá causando 268 de dano pro hit. Ele tem bastante dano, fora o crítico, né? Às vezes dá o crítico também. Então, a gente gera muito dano, ele suga a vida do bicho. Tem chance de eletrificar o bicho também. Mantém o nosso especial cheio. Enche o nosso especial, enche a vida. Então, quando eu jogo de espada, eu uso muito o eco-ressonante, tá? Pode ver que eu tô com o especial muito tempo, porque o eco-ressonante tava fazendo efeito ali. E eu utilizo normalmente quando o bicho deixa também, né? Ó, agora ele ficou parado, eu vou e solto. E ele morreu. Cara, matamos muito fácil o Karabaki. Temos aqui armaduras e armas sem surto de energia. A nossa build, essa build aqui tá muito boa. Tá muito god. Vale a pena você investir nessa build. Cara, chegou no level 20, você vai lá e retorna as ilhas mais novas, né? As primeiras ilhas. E aí você farma Borels, Gnache. Escolhe uma ilha de gelo e farma a Coruja de Gelo, que é a Scraeve. Farma também o Hélion. Vai farmando os bichos abaixo das ilhas, que aí fica muito mais fácil. E aí depois você upa as outras armas. Essa é a minha sugestão pra vocês. Eu vou trazer outra build também. Eu fiz uma build repetidora muito boa. Se você não sabe mexer com as células, que é algo que na minha opinião é o mais importante no Dautilus. Acesse o canal no final desse vídeo aqui. Eu vou estar colocando também como que você junta, funde as células. Célula é muito importante. É o que faz a diferença aqui na build. É o que faz diferença na questão de tempo também. De você farmar os bichos. E você vai se divertir muito mais obtendo várias células bacanas no game, tá? Então vamos lá. Utilizando o ataque forte, gastando estamina. Gastando estamina. Quanto menos estamina com adrenalina, a gente ganha dano. Quanto mais vida, mais dano com tenaz. Então a gente está aqui com o roubo de vida do Galacinata. Então a gente está enchendo a nossa vida e ganhando dano. Outra coisa. Você pode utilizar o especial. O especial tem esse dash aqui. Se você aperta o botão do especial, ele gera um dashzinho. Ele vai pra frente, vai pra trás. Aonde você escolhe a direção. Vamos encher a vida aqui. Forte, fraco, forte, eco-ressonante. Forte, fraco, forte, eco-ressonante, tá? Vou terminar aqui que eu vou mostrar pra vocês aonde que você vê a lista de movimentos. Dá pra você ver a lista de combos também. Então, fuja desse veneno. Cara, esse veneno aqui suga a sua vida. Então fuja dele. Estou tentando fugir aqui. Mas está difícil. Ele é muito chato. Tomar cuidado pra não morrer. Sair daqui. Olha, quase que eu faleço. Ó. Vou encher a vida aqui. E o eco-ressonante também. Ajuda a manter o especial. Ajuda a encher a vida. Olha a minha vida como está enchendo. Bacana, né? Muito bacana. Tomei uma porrada porque eu fui atacar na hora errada. Quando ele dá esse soco, quando ele levanta a mão, não é a hora de atacar. Tenho certeza que você vai tomar uma porrada. Ó, letrificou. Entrou dominação. Dominação entra quando a gente letrifica. A tordoa. Quando a gente interrompe. Se der, acerte a cabeça do bicho, tá? Nossa, quase que eu faleço. Opa. Maravilha. Vou pegar aqui o ataque speed. Vamos lá. Eco-ressonante. Ó. O eco-ressonante quebra o bicho todo. Ele já vai falecer. Esse bicho é chato. Tem que ficar realmente tomando cuidado. Estou preso aqui nele. Ele não quer me soltar. Então, tomo o eco-ressonante, né? Não quer me soltar. Posso usar o especial pra esquivar. Vai perto dele. Vamos lá. Vamos lá. Encher aqui três quadradinhos. A gente enche três quadradinhos ali abaixo do especial. Tá vendo? Três quadradinhos azuis. Aí você usa o eco-ressonante. Aí você usa o eco-ressonante. Ele gasta esses três quadradinhos azul. Basicamente é isso. Ataque forte é eco-ressonante. Ataque forte é eco-ressonante. Muito, muito fácil. Com o tempo você vai pegando o jeito. E vai pegando a movimentação do behemoth. E vai saber quanto esquivar ou não. Não adianta. É prática. Vai enfrentando ele várias e várias vezes. E você vai saber. É um padrão de ataque. Ele sempre faz o mesmo ataque. Então você vai entender. Se ele levanta a pata, ele faz tal coisa. Se ele mexe a cauda, ele faz tal coisa. Isso é tudo repetição. Não tem jeito. Não tem como eu ficar ensinando isso pra vocês. Aqui no menu principal. Você utilizando, estando com a espada. Você vai aqui em lista de movimentos. Tá vendo? Lista de movimentos. Aí vem aqui em combos. E aqui ele te diz todos os combos. Todos os golpes especiais. Tem videozinho. O eco-ressonante é esse aqui. Lembrando que eu utilizo as teclas. As minhas teclas são ao contrário. Eu troco o forte pelo fraco. Mas o certo realmente é forte, fraco, forte. E aí ele solta esse eco-ressonante. Tá vendo? Ele até mostra ali. Tem um zoom. Mostrando a barrinha. Enchendo o especial. Falando que gasta as bravuras. Muito bacana. Custa três bravuras. Esses quadradinhos se chamam bravuras. E aí tem os movimentos básicos. Sobre o especial. Informações sobre dano. Leia isso aqui. Que isso aqui vai te ajudar bastante no Doubtless. Tá aí. A minha build de espada. Na ilha mais forte do Doubtless. Se você conseguiu aqui. Você vai conseguir em qualquer outra ilha. A gente tem roubo de vida. A gente recupera vida. A gente tem dano. Dano crítico. Eu acho que se você focar justamente nas células. Eu falei pra vocês. Façam um Astúcia. Mais seis. Não sei fazer célula, Red. No final desse vídeo. Eu vou estar indicando pra vocês um vídeo. Com dicas iniciantes 2022. E é isso. Se te ajudou. Dá o seu gostei. Fica ligado no canal. Se inscreve. Que eu vou trazer muito conteúdo pra iniciantes essa semana. E se você quiser dar aquela força insana pro canal. Você vem aqui na loja do Doubtless. Debaixo do personagem. Tem aqui. Apoie um criador. Você vai aqui. E digita tudo maiúsculo. Tudo junto. Redshot RJ. Que nem aqui embaixo. Redshot RJ. Maiúsculo. Tudo junto. Nessa caixinha aqui. Vou até digitar pra vocês. Redshot RJ. Maiúsculo. Tudo junto. E dá aceitar. Isso é a minha tag de criador. Isso ajuda muito o canal. Muito obrigado pelo apoio. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo de Doubtless. Valeu, Anoses. Fui.